MÚSICA ... Rafael cruz para cobrança A resposta ali atrás do Marino. A bola volta São Bernardo de novo Tem para o ataque de novo A equipe do São Bernardo Olha o passe lá na frente Falhou o zagueiro Olha a chance do Michael Lauro Rato Santos Trabalhando ali com o Lauro Quebrando para o meio o Lauro Rato Santos